Baiana Deixando a moçada com água na boca Baiana que entra no samba e só fica parada Não sepa, não mexe, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca É que baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá pra nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana Quando entra no samba ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, oh, salve a Bahia, senhor E mais a gente gosta quando uma baiana Requebra direitinho de cima e baixo E vira os olhos e dança o filho de São Salvador Baiana que entra no samba e só fica parada Não sepa, não mexe, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca É que baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá pra nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana é aquela que entra no samba e só fica parada Salve a Bahia e mais a gente gosta Quando uma baiana requebra direitinho de cima e embaixo E vira os olhos e vira o seu filho de São Salvador Obrigada!